Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Banho Level! Estou aqui com o Jean! Olá! Nestre, Cuca, Jean, por favor! E Caio! Se inscreva no meu podcast, tá? No primeiro link na descrição. Meu Deus do céu! Aí, galera, o que a gente vai fazer hoje? O que vocês acham aí pelo figurino? O que vocês acham? Vamos cozinhar, galera! Mas não vamos cozinhar qualquer coisa, ninguém já cozinhar... Hoje faremos receitas... Comida! É uma boa técnica! Certamente, Caio! Hoje faremos receitas estouradasas no TikTok, galera! Vocês acham que vai ficar gostoso com essa equipe que eu tenho aqui? Com certeza não acho que vai ficar gostoso! Gente, o que é isso? Eu acho que vai ficar muito gostoso a nossa comida! Então já vai deixando o seu like aí e bora pro vídeo, galera! Gente! Bem-vindo! Vamos pra primeira receita! Ah, ele tá bonitinho! Ah, não! Destaque pra ele! Caralho! Tudo bem, tudo bem! Ele sobreviveu! Ele sobreviveu! Eu botei o fuê pra... Ah, ele ficou triste agora, cara! Deprimido! Você não... Primeira receita, então, vai ser... Vamos abrir aqui... Pipoca com M&M? Será que vai dar certo? Vou fazer? Faz com seu pai, mano! Não vai se queimar, não vai... É... Ah, mas o pai foi comprar cigarro e não voltou! Sua mãe, ou um responsável! Eu vi! Galera, eu achei esse fácil! Precisamos de... Esse parece bem fácil! Óleo, frigideira... Óleo! Se eu pegar frigideira, eu pego o M&M... Vamos! A estrela da nossa receita, ninguém vai pegar! Óleo, bota o óleo aqui... Primeiro eu boto o óleo! Ó, não, primeiro o óleo e depois o M&M! Tem que ser na ordem! Vocês confirmem! Porque a ordem dos ingredientes altera os fatores... Deixaram o óleo na minha mão, vocês confirmem! Amigo, olha só! Calma, calma! Gente, lembrando que a gente não tem... Calma, calma! A gente não tem a quantidade de... A gente não tem a quantidade de ingredientes! A gente tem que ser no olho, ó! Ó o óleo! Olha isso, o jeito que ele olha! Isso aqui de óleo! Ô, a frigideira é igual ao do vídeo! Pronto! É igual mesmo! Agora, gente... Agora, tacos M&M... Tem que ser assim, redondinho, igual no vídeo! Não, tem que ser ali na sacola! É, tinha que estar no saco, gente! Ó! Agora... Ai, cara, boa isso, hein! Joga minhoca, quer dizer a pipoca! Acho que tá com muita pipoca aqui, né, não? Mata mais um pouquinho! É, acho que tá bom, Caio! Tá bom! Mas quem faz pipoca na frigideira? Não existe isso! É bem estético, né, galera? Para, Caio! O Caio, para de bater no negócio, gente! No bicho! Cadê a tampa? Peraí, ela tá segurando igual um filho na frigideira, gente! Tá falando! Galera, a hora do fogão, esse aí virou a hora de ter muita atenção, viu? Isso é meio rapidinho, assim, é só pra dar uma... Um grau! Um pipipipopopo aqui! Beleza! Pipipipopo podcast, pro meu link da descrição! Agora, ó... O fogo tá ligado? Tá? Caio! Vou deixar na memória! Tá bom, Caio! Deixa a vida em que se cantar! Calma! Deixa! Isso que acontece! Vai no seu tempo! Três patetas pra cozinhar! Enquanto isso, pega uma maçãzinha de professora! Dá uma mordida! Vou dar uma mordida! Morde cá, eu quero ver! É igualzinho, né? Eu te desafio a morder essa maçã! Gente, joga na cabeça de um mata! Ó, vou jogar, vai! Pega aí! Não! Mentira que ela fez isso! Gente, eu achei que... Eu pensei, eu vou pegar, eu vou pegar! Deixa comigo! Aí eu fui assim... A cara da produção, gente! Vejam que não dá pra vocês verem! Eles estão em pânico com o que a gente fez aqui! Esse negócio deve ser caríssimo! Vamos jogar outra coisa! Aqui! Vem! Vem! Rápido! O nosso primeiro pipoco! Olha só! Mas não tá ficando colorido! Calma, vai derreter tudo! Em algum momento! Ai, isso é tão gostoso, gente! Ai, achei bem satisfatório de ver isso! Eu só não gostei que aqui ficou embaçado... Não tem problema! Caiu, não! Caiu, caiu, caiu! 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 Você matou duas pipoca! É pra limpar, é pra gente enxergar, pô! Não pode abrir a tampa, tá louco, gente! Abre a tampa da pipoca! Olha que bonita a cana! Tá ficando colorida? Não! Calma, só pra enxergar! Por favor, caiu! Caiu, caiu! Caiu! Pô, ele vai ficar colorido? Amigo, nunca vai ser colorido! Não vai ser colorido! Não vai ser colorido! Não vai ser colorido! Eu tenho esperança! Ele não para de perguntar isso! Não vai ser colorido! Vai ser cor de cocô, que é a cor do chocolate! É pipoca, mano! Vai pipoca com pipoca! Pipoca com chocolate! Ai, um dia você vai receber uma visita, um filminha, tá? Mas você faz uma pipoquinha de M&M que tudo! Olha o seguinte, compra aquela de saquinha mais fácil e mais prática! Não é nada! Essa aqui vai ficar muito mais gostosa! Essa aqui vai ficar muito mais gostosa, é verdade! Vai! Mexe, mexe, mexe com a mão de pipoca! Que isso, Caio? Não, na moral, alguém pega um Caio decente! Tira o Caio! Alguém pega um Caio decente! Me ajuda, me ajuda! Vai, 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 joga! Mas tem que me ajudar com as laterais! Queimou? Vixi, eu não vou comer isso não! Nossa senhora! Eu acho que o chocolate ficou muito embaixo, gente! E aí ele deu uma queimada! Mas tá com cheiro, gosto! Amiga, não dá pra mentir! Pra não falar! Cara, gente, eu tô rindo de desespero! A produção falou assim, a primeira é muito fácil! Cai, abre a boca! Imagina as próximas! Nossa senhora! Não, dá, dá, mano! Dá pra jogar fora! Vem pra cá! Gente, eu acho que assim, quando alguém cozinha no Masterchef, não são os próprios Masterchef que comem! Quem que vai comer é a produção! Pode vir, Diego! Vamos chamar o primeiro convidado aqui, pode entrar, por favor, Débora! Bem-vindo, Débora! Gente, parecia tão fácil! Bota aqui, bota aqui pra ela, bota aqui, bota aqui! É uma porção! É isso! Ó, a apresentação do nosso prato, le pipoqué com é bebê! Le pipoqué pretê, é isso! Nossa, ela comeu mesmo! Tá bom? Acaba pra ter ficado! Não, tá bom? Então eu vou provar agora, fiquei curioso! Pode passar no RH! Eu quero pro... AAAAAAAA! Meu dedo queimou! É só não deixar queimar que aí vai ficar com gosto bom! Olha isso, é uma caçinha de menino torrada, frita! Cara, se a morte tivesse um gosto, seria esse! Sei que ela foi realizada, né? Eu diria que não com sucesso gastronômico, mas ela foi realizada e agora a gente vai passar pra próxima! Vamos pra próxima, então, que é palha italiana de óreo com ninho! Deve ser bom, hein? Ele tá comendo óreo todo! Uma lata de leite condensado, primeira coisa que a gente vai precisar! Tá! Uma colher de manteiga! Aqui temos manteiga! Pega a panela! Amiga, você lembra? A panela! Caio, a gente vai comer! Caio, a gente vai comer! É piada, pô! Ai, gente! Canela, entendeu? Entendeu? Canela! Que canela, menino? Ai, não, não. Ai, me recuso. Certas piadas, a gente se recusa a ouvir, sabe? Caio, olha, eu tenho uma função a você. Você tem que quebrar os olhos aqui dentro. Você faz assim. Calma. Tá, porque eu vou explicar pra vocês. Gente, para! Deixa o mestre Kuka trabalhar, né? Porque tem gente que brinca na cozinha e tem gente que tira onda na cozinha. E eu vou tirar onda pra vocês agora. Pesadelo na cozinha. Meu dedo do céu. Pronto. Mandes, leite condensado, por gentileza, pra gente colocar nessa maravilhosa receita. Muita atenção na hora de lidar com objetos cortantes. Eu preciso de uma colher. Você já ligou? Tem que ser fogo baixo. Já liguei. Não, não vamos queimar. Vamos baixo? É, pra não queimar o brigadeiro. Tem que ser fogo baixo. Quanto de leitininho é? Quantas colheres, amigo? De leitininho? Deixa eu ver lá. É, e de manteiga. Uma colher de manteiga e três colheres de leite em pó. Tá. Vou usar a mesma colher? Mesma colher, mesma colher. Eu vou, vou usar a mesma colher. Agora tem que começar a mexer. Caio, ele tá comendo os ingredientes cru. Me dá. Agora mistura tudo, né, amigo? Isso, isso. Aí espera derreter, vai manjar. Eu quero melhorar essa daqui, ó, mas tudo bem. E a textura tem que ficar boa. Mas tá com glitter, você não tá vendo? Tá com glitter. É verdade. Terra, gordura, tudo que é de coisa normal. Gente, olha só, agora, depois que misturar e ficar com uma consistência mais dura. É, tem que ficar mais durinho. Aí a gente vai colocar o Oreo. Gente, eu acho que esse aqui vai ficar gostoso, entendeu? Ninguém quis comer a nossa pipoca, mas isso aqui a produção vai querer comer. E vai querer comer com vontade. Pra onde é que tá? Sendo bem sincero, eu não sei se tô gostando muito da cara que isso tá ficando, não. Mas vamos lá. Amigo, eu arraso no brigadeiro. Então vai, vai dando aí, que tá pegando uma liga. Eu tô sentindo que a textura tá ficando próxima. Não pode parar de mexer. Mexe, remexe, mexe de novo. Inclusive, uma dica, se na sua casa, seus pais têm panela aderente, não usa uma colher assim, porque é possível que você não sobreviva depois. Eu acho que já pode tacar o Oreo aí dentro. Calma aí, calma aí. Você acha que não, amiga? Já era. Tudo bem. A parada é que o Oreo, ele não pode derreter muito e tem que ficar uma textura boa. Já pode desligar. Agora é importante que a gente bote em um recipiente pra deixar resfriar, pra gente poder colocar... Cortar depois. Não, primeiro tem que resfriar, pra gente poder colocar com o urso filme embaixo, porque não dá pra pôr quente, que vai derreter. Amiga, ninguém imaginava que você não era apenas Mande Toledo. Você era Mande Toledo, The Master Chef. Aquilo ali que ele colocou já tava, já tinha esfriado um pouco. Onde você colocou no canto? A gente vai espalhar depois. Caiu. Ah, nem precisa de papel de papel. Cara, tá com uma cara bem boa, tá? Tá com uma cara maravilhosa. Essa aqui superou todas as nossas expectativas. Tá. Vamos deixar aqui e no final a gente vai mostrar pra vocês o resultado e o sabor. A gente tá esperando ali o Oreo de brigadeiro ficar pronto. Fala, italiana de Oreo! Ninguém sabe o que a gente tá fazendo aqui. Fala, italiana de Oreo! Exatamente. E vamos pra próxima receita agora. Bora. Que vai ser um queijo empanado no Doritos. Isso tem cara que é muito bom. O que você precisa? Fala aí que eu pego. Eu tô sentindo cheio de Doritos. Adivinha, Kai? Qual que é o ingrediente principal? Doritos. Doritos. Vamos precisar de queijo, ovo, farinha, que a gente já tá colocando aqui as coisas. Ovo, farinha, queijo, Doritos. Elas amassaram o Doritos? Uma faca, uma faca. Alguém vai precisar quebrar todo esse Doritos e depositar muito amor aqui. Pra o Doritos, então, enquanto você corta o queijo, tá? Tá. Tá certo, vai. Tá certo. Ai, ficou lindo, Kai. Vai quebrando, faz seu trabalho aí, pô. Eu não vou cortar seu dedão. Vai amassar com a mãozinha, pode amassar com a mãozinha. Eu já lavei a mão, tá, gente? Eu não tô nem encostando no queijo. Ó, eu preciso preparar a farinha porque tem que empanar com o... tem que quebrar os ovos. Observa como que se quebra o ovo. Volta ali no vídeo, amigo. Volta ali no vídeo. Bota a palitinha. Olha. Põe, vai ter que passar no ovo, passa na farinha. Passa no ovo, passa na farinha. É. Eu vou derramar a farinha aqui. Era bom no prato, né? Isso aqui serve. Mano, tá um caos. Eu tô olhando isso aqui, eu tô perdido. Eu não sei o que a gente tá fazendo. Eu sei. Calma, tem que passar no ovo. É, eu acho que pra passar no ovo queijo. Tô batendo no ovo. Já tá batido, Caio. Agora tem que... Aqui, ó. Não, 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 Caio! Não. Não, melhor que aqui, pô. Você tem que afundar. Como é que vai afundar aqui? Eu não vou comer isso, tá muito nojento. Não tem pra afundar. Cara, a hora... Pera, aí, agora passa aí, pô. Tá bom, Caio tem sentido. Não era pra fazer isso, gente. É, é sim. E que horas que vai entrar isso aqui? No último. Ah, não, não era. Não era, gente. Aí, olha de novo. Ai, ai, eu tô perdendo. Gente, volta. Pera, pera. Por que você enfiou todos os queijos aí? Você falou que passa no ovo. Gente, pera, queijo, ovo. É duas vezes. Pera, queijo, ovo, passa nesse negócio. Passa no ovo de novo. Passa no ovo de novo e taca aqui. Isso. Aí. Tá, isso. Esses dois estão prontinhos. Você já tacou o ovo aqui? Já. Beleza. Passa na farinha, passa no ovo. Passa na farinha, passa no ovo. Vou botar aqui. Ó. Tem que colocar bastante, né? É, tem que botar bastante, porque eu nem sei que... É isso, tem que submergir. Tá bom, já. Eu acho que tá bom. Meu anel ficou cheio de ovo. Agora tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui é perigoso, rapaziada. Mas vai dar certo. Essa é uma parte muito séria. Porque óleo quente... Eu tenho medo de óleo, gente. É perigoso. Você quer ser o responsável. E outra coisa. Beleza. Acho que não tá com isso, gente. Tá quase, ó. Tá corpulhando. Ó, tá. Não, mas vai funcionar. Puta merda. Você quer que eu peça? Gente. É porque ele é queijo, então ele fica mole nas bordas. É queijo, é? É queijo? Não acredito. Era com queijo, mas fez tudo errado, então. Eu acho que ele mudou então. Brincadeira, era isso. É interessante ter um troço aqui, mas já tá no... Com o fogo máximo. Você ir dando umas pinceladas. Assim, ó. Sabe quando você frita pastel? Não, nunca fritar o pastel. Vamos ver como é que tá esse aqui embaixo agora. Já bota lá, bota lá. Já bota lá, já bota lá. Vai direto, vai direto. Esse também. Cara, tá com uma cara... Taca outro. Cuidar. Não, devagar. É, tem que ser devagarzinho, porque senão o óleo quente. Coloca todos agora. Calma, amigo, porque a gente tem que cuidar eles. É, tem que cuidar. Tá, eu acho melhor um de cada vez mesmo, que nem a Mandy tá fazendo. Não, eu tô fazendo de dois em dois. Tá fazendo muito grande. Tá. Eu consigo fazer de três em três e depois a gente fecha com os outros. Eu acho que dá quatro, vai. Vamos tentar? Vamos colocar o... Não, não, não. Fica com pouco espaço pra... Pra virar ele dentro. Não, eu não me considero muito cozinheira. Nossa, ficou ruim. Mas eu aprendi a fazer um monte de coisa esse último ano. Amiga, você é boa. Vocês não acham, gente? Comenta aí, vocês não acham que a Mandy tem habilidade? Eu acho que ela tem, tá? Queimou esse, hein? Queimou esse, eu acho. Tem que ser muito rápido. Gente, é porque o óleo está quente agora. Já tira logo, amiga. Mas é que você tem que pensar que o que a gente tem que derreter... Mas eu acho que já... Esse tá feio. Se é muito rápido... Caio, Sandro, eu vou botar a bola quente. Caio, por favor. Caramba, mano. Tá muito bom, meu filho. Sério? Não espera. Então parece um grande frango frito. A gente conseguiu errar a pipoca, que era muito simples. A gente conseguiu fazer o queijo com doris. Gente, mas é porque no início eu achei que vocês tinham um pouco mais de talento na cozinha. Eu deixei vocês mais aqui depois que eu vi que não ia rolar. Eu assustei. Nossa, o meu palmeirinho. A própria palmeirinha. A própria Ana Maria Braga. Não, mas... É isso, gente. Mas vocês mandaram muito bem. Ela tentando passar pano agora pra gente. Já era. Já humilhou a gente o suficiente. Olha, gente. Mostra, apresenta em um prato que vocês fizeram. Ah, você que fez, amiga. A gente fez. A gente não vai tirar. Olha só, a gente não vai tirar o mérito dela. Porque a mante que ficou ali, ó, com fogo no óleo. Com fogo no óleo. Com a barriga no óleo. Olha só. Tá bonita, não tá? Até que meia aqui a minha montriguinha. Vamos experimentar. Vamos botar pra cá. Olha esse. Vem, vamos comer esse aqui, todo mundo. Vamos. Nossa, pega, amiga. Eu vou dar uma morrida. Não, 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 eu vou dar uma morrida. Ficou bom. Nossa. Ficou bom. Tem que passar debaixo da mesa. Nota 10. Galera, agora a gente vai checar o nosso óleo, que passou um tempo no congelador. Vamos ver como é que ele ficou. Lembrando, é uma palha italiana de óleo. Olha, ela não tá 100% gelada, mas já melhorou bastante, ó. Vamos comendo. Ele tá atacando o nosso prato. Ó. Não, ficou duro sim. Ficou duraço. Nossa, tá duro. Será que a gente não tinha que cortar, igual ela fez no vídeo? Gente, que delícia. Nossa, isso parece muito bom. Nossa. Olha, não tá 100% duro, mas quando ficar duro, 100% vai ficar uma delícia. Achei excelente. Vou levar pra casa. Amiga, tá muito bom. Quero comer mais. Espera aí. Gente, quando chegar na consistência do duro... Olha, a gente recomenda vocês fazerem essa receita, exceto a pipoca. Não recomenda a pipoca. Não, eu acho que... Se você fizer a pipoca melhor que a gente, vai sair boa. Eu acho que a ideia deve funcionar se você não queimar. Mas a gente queimou. O resto das nossas receitas saiu bom, eu acho. Saiu maneiro. Comenta aqui embaixo pra vocês querem uma parte 2. Nossa, tá muito bom. Tá muito bom. Vamos ver o que a gente tá falando. Parte 2 desse vídeo fazendo mais receitas gostosas, galera. Eu particularmente amei fazer esse vídeo. Eu também amei. E vocês podem ainda estar em casa, senão vão se arrepender. É isso. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.